E aí, houve um momento notável, que o presidente falou, ele mesmo disse, ele falou assim, vou falar um absurdo, quando o Bolsonaro avisa que vai falar um absurdo, convém apertar o cinto, porque aí ele falou, vou falar um absurdo, e falou, falou, absurdo gigantesco, vai conseguir... Se essa guerra acabar lá fora, tudo, no meu entender, volta à normalidade. Mas temos alternativas. Tanto é que eu tive há poucas semanas com a presidente da Organização Mundial do Comércio, e ela quando chegou lá fora, falou que o mundo sem o Brasil passa a fome. Isso é uma grande realidade. Então nós temos essa questão de privilégio. Nós não queremos partir para isso. Buscamos cada vez mais honrar contratos e fazer o nosso comércio com o mundo todo. Eu vou dar de barato, porque ele se confundiu, porque ele perguntou o que é mais importante, se alimento ou se comida. Ele certamente queria falar comida ou petróleo. Combustível, é. Diesel. Bom, primeiro precisa ver que país que tem esse monte de diesel refinado que poderia trocar por comida. Agora, que notável, né? O Brasil começou tendo à frente da economia um liberal do século passado, que é o Paulo Guedes, e agora pensa numa forma primitiva de troca, que é até o escambo. Espero que eles não leiam, olha o BN, o livro do Swift, que propunha que se comessem crianças pobres para resolver o problema da superpopulação e da fome. Era, obviamente, uma ironia. Eu temo que essa gente, o livro do Swift, cai nas mãos e aí fala assim, ah, é isso, vamos começar a comer crianças pobres. Não basta matá-las. É, olha, é evidente que as coisas saíram do eixo, estão sem rumo. As medidas adotadas agora nesse pacote que pretende baratear o preço dos combustíveis, ele fala disso largamente, evidenciam isso. Você não pode pegar o segundo maior exportador de commodities agrícolas, né? Em alguns casos, em alguns produtos, o primeiro, simplesmente vai falar, agora não tem mais. É claro que você geraria uma crise internacional. Agora, é preciso lembrar, presidente, que muita gente não está comendo aqui dentro. E sem que haja um plano do governo, como há, por exemplo, para gasolina e etanol. O senhor entende que são escolhas que vão sendo feitas, né? E que refletem o grau de preocupação do governo com essa parcela ou com aquela da população. Isso aqui que eu estou falando é objetivo. O senhor sabe que essa bobagem de escambo é impossível e foi só para falar alguma coisa. Então, acho que esse negócio é possível. Obrigado.